Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E sim, eu tô de volta, o canal tá voltando ativa E hoje, um vídeo um pouco diferente pra vocês Muitos viram no meu Instagram, no meu Twitter Que eu peguei um monitor novo e um mouse novo E perguntaram, é bom? Não é? O que é que tem de diferente? O que é que não tem? Então, eu quero fazer esse vídeo pra mostrar um pouco mais As especificações e do porquê eu escolhi Esse monitor e esse mouse, beleza? Então vem comigo Quando eu postei, né, a minha escolha lá no Twitter O Twitter foi até bem, né O Instagram também, galera, muitos mandando perguntas Eu vou mostrar a criança pra vocês Ele já tá aqui, tô usando ele já faz Umas três semaninhas aí, né E pude testar muita coisa nele Tá aí, então, como vocês já sabem Já assistiram, esse é o bebê O monitor da BenQ O XL2411P Criança, bonito O design dele, ó o design dele Ó a coisa linda, uma basezinha Daora Tá desligado, né Só pra mostrar pra vocês Tá aqui, ó XL2411P Eu sempre fui muito fã, né Dos monitores da BenQ Deixa eu focar aí Tanto que eu já tenho um Antigo Como vocês podem ver aqui Esquito BenQ Bem antigo, né Esse meu monitor E aí, falei Estudei, né Foi atrás Eu queria um monitor 144Hz E decidi escolher esse monitor Da BenQ, beleza? O XL2411P Por quê? Você me pergunta Mas se é 144Hz Você pode escolher qualquer um Né? Ah não, Tichinha 144Hz Tem um monte aí Que é mais barato Tem um monte Que não sei o quê Eu vou te falar O porquê eu escolhi O XL2411P Da BenQ, beleza? E claro, logo depois Eu vou mostrar pra vocês Meu mouse Que eu também peguei Da Zoe Que lindo Que lindo Esse é um White Eu tô curtindo bastante E eu mostro um pouco mais dele Pra vocês também Eu uso o teclado deles também É o Celeritas 2 Meu Ixi Aí Aí tá virando fanboy, né Vamos lá Então eu vou mostrar um pouquinho Mais pra vocês Tecnicamente O porquê que eu escolhi O que ele muda dentro dos jogos Que vocês podem colocar ou não Primeiro de tudo O 144Hz Né? Muitos falam Ah, muda alguma coisa Não muda de 144 pra 60 Muda demais, galera Né? Um monitor de 144Hz Você consegue ver A 144 frames por segundo A 144 quadros Então Vamos supor Que você tem um monitor de 60Hz Seu jogo vai tá rodando No máximo a 60fps Quando você colocar Não adianta se o FPS tá 300 Não vai mudar nada Se tiver 60 ou 300 Mas Se o jogo tiver Se o monitor for 144Hz Seu jogo vai conseguir Te mostrar certinho A 144fps Peguei um vídeo aqui Um GIF Ficou bem famoso E eu vou tentar mostrar pra vocês Aqui com a câmera mesmo Conseguem ver a diferença? A diferença de O 144Hz em cima Mostrando, né? Tudo certinho E embaixo É como você vê Com um monitor de 60Hz Tá vendo? Então Ele é liso Eu vou mostrar isso em jogo Pra vocês também Outro ponto Muito positivo É que Ele é 1ms Né? Porque Muitos monitores Hoje em dia De outras marcas Falam que são 1ms Mas não são São 1.8 1.7 Né? E o da Binko é É o verdadeiro É true 1ms Então Esse foi um dos outros motivos Que eu pesquisei bastante Pra saber o porquê E qual monitor Eu ia escolher Agora Eu vou tentar mostrar um pouco Pra vocês De outras coisas Que o monitor tem Já vem embutido nele aí E as diferenças Que essas coisas fazem Nos jogos Então se liga Black Equalizer Aí eu vou aumentar Tá vendo? Ficou um pouco mais claro o jogo? Vocês conseguem ver? Claramente Ó Mais escuro Mais claro Tentar posicionar meu personagem Em um lugar onde Tem uma parte muito escura Pra vocês verem Bom O escuro na Dust 2 Por exemplo É um lugar que É muito escuro Né? Por isso que eu chamo escuro Mas Pra vocês terem uma ideia Da diferença Olha a sombra no chão Tão vendo? Vocês tão vendo a diferença Da sombra no chão Pra claridade? A claridade não muda quase nada Ô bot Aí não bot Mas olha a sombra no chão aqui Vocês podem ver claramente A sombra ficando mais clara E a claridade mesmo Não ficando mais clara Ficando igual Entendeu? Então esse é um dos grandes pontos Aí do Black Equalizer Eu vou mostrar isso pra vocês Também em outro jogo Vamos lá Tô no Fortnite agora Pra mostrar um pouquinho mais pra vocês E por que que eu tô mostrando A câmera de longe? Porque lembrando que essas coisas São pro monitor Então não adianta eu capturar o jogo E mostrar por exemplo Sei lá O OBS Tá vendo como tem aqui Que vocês não vão ver as diferenças Porque essas diferenças Elas são só No monitor Do monitor pra você É só você que enxerga Mas por exemplo Vamos lá Color Vibrance Aí ó Pro Fortnite As cores ficam muito mais vivas Né? Se você olhar na casa No interior Não sei como tá a qualidade Pra vocês no vídeo Mas Tá aí ó As cores ficam muito mais Mais vivas Às vezes até Mais vivas do que devem Eu costumo usar 10 Pra mim 10 é uma É o que tá agora É um limite muito bom Fora que Esses monitores O 144Hz O OMS Esse monitor Ele já é mais claro Que o normal Ele já é um monitor mais claro Já tem mais brilho E tudo mais E O Black Equalizer Né? Que Vai clarear As partes escuras Ó Vocês não tão vendo muita diferença Porque aqui não tem muitas coisas escuras Né? Mas se você olhar pra fora Por exemplo Na parte lá das árvores Ó Ó a diferença Escureceu Clareou Entendeu? Então Você consegue ter uma visão Muito melhor de onde tá o inimigo Pra onde ele tá chegando É quase um hack aí Um hack permitido Que você consegue fazer com brilho É bem legal É bem bem legal Bom galera Outro exemplo do pub Que eu falei Eu vou mostrar em algumas outras casas Mas por exemplo Eu tô num galpão E eu vou colocar o Black Equalizer Pra vocês verem Ó Ó Conseguem perceber? Nitidamente Que o galpão fica mais claro E agora ó Que fica mais escuro E o claro do galpão Não fica tão mais claro Olha o player ali ó Ele tá mais claro Tá vendo? Tá bem mais nítido Do que ele tá em cima da caixa E agora é mais escuro Claro Não é difícil de ver Porque tá na minha frente Mas olha Em cima da parada de metal Bem aqui assim ó Tá vendo? Tá bem mais claro E assim vai Né? Esse é o Black Equalizer Tem também aqui ó O Color Vibrance Pro pub ficar bem legal ó Ó Color Vibrance no máximo Tá vendo? As cores mais fortes Olha como tá mais fácil Para os personagens Aí você pode colocar O Color Vibrance no máximo E O Black Equalizer no máximo também E aí você deixa As cores vibrantes E o branco E o escuro mais claro Cara é surreal Sabe? É muito muito legal A tecnologia E tudo que você pode usar Para dentro de cada jogo Né? Com Black Equalizer Ou com Color Vibrance E esse foi um dos grandes motivos De eu ter escolhido esse monitor Bom Esse foram três dos exemplos Que eu dei pra vocês Do porquê eu escolhi Né? O meu monitor Esse XL2411P Aí da BenQ É E o outro motivo também Que eu peguei Foi o mouse Né? Que vocês viram lá Já mostrei aqui Ahn Primeiro que eu achei ele branco Muito bonito Ele tem um sensor Muito legal Ele é bem leve Ele é um pouco maior Do que os mouses normais Assim Ele é médio pra grande Assim vamos dizer Médio Médio Intermediário Um pouquinho pra cima Sabe? Médio a mais Pronto Médio e intermediário Seria tudo a mesma coisa Ele muda Os DPIs por aqui E aí você sabe Que o DPI mudou Pela cor do scroll Né? Então ó Apertei uma vez Scroll azul claro Apertei outra vez Scroll vermelho Apertei outra vez Scroll roxo Apertei outra vez Scroll azul Que é o que eu gosto de usar Que são 1600 DPI Bom galera Esse foi um pouco Do resumo De muitas pessoas Que pediram Será que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Um pouco diferente Mais técnico Mais específico Mostrei um pouco do jogo Como funciona em cada jogo Né? Mas a parada do Black Equalizer Funciona pra qualquer casa Que é muito escura Fica mais clara E assim vai Da maneira que eu mostrei pra vocês Eu achei alguns ambientes legais Com sombras Eu achei mais legal Do que eu mostrar um ambiente Só escuro Pra vocês E aí vocês puderam ver as diferenças Nas sombras Beleza? Na descrição vão ter os links Se você quiser ir atrás desse monitor Ir atrás desse mouse Não é um monitor barato Já fique ciente disso É normal Você tem um monitor Com essa tecnologia Com tudo que ele tem Então ele não é um monitor Que você vai poder pagar 400, 500 reais Mas é um monitor Que vale o investimento Porque tem uma tecnologia Tão da hora Que você vai poder ter ele Por muito e muito tempo Até ele estragar Até ele, sei lá Ficar velho E não funcionar mais Então acho que esse Também é um grande ponto Que é um investimento Que se você quiser ter algo Pra poder jogar os seus jogos Ainda melhor Vale a pena, beleza? XL2411P Da BenQ aí Valeu galera Muito obrigado Espero que tenham curtido esse vídeo Deixa o like Compartilha com os amigos aí Mostra pra todo mundo Que o canal tá de volta Vai ter muito mais vídeo pra vocês Beleza? É nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau